Eu vi quando eu não pude amar o seu amor Na me encontro é tudo de vez que observa que há um lugar incapaz de ignorá-lo Como anda o seu coração? Eu te pergunto isso porque enquanto a gente toca e olha pra você pulando, cantando, sorrindo Ou quando durante o show você também olha pra gente tocando, curtindo A gente não consegue de olhar um pro outro fazer ideia de como anda o coração de cada um A gente não conhece a história, as batalhas, a trajetória de cada um A gente não conhece as feridas, as dores de cada um E cada dia que passa parece que as pessoas estão sofrendo mais Com sentimentos como angústia, ansiedade, medo, depressão E talvez você tenha se sentido assim também Mas se isso tenha acontecido com você A primeira coisa, por favor, não se sinta culpado Porque parece que a gente vive numa sociedade que está programada para massacrar a gente Para diminuir a gente Para fazer com que a gente se sinta cada vez pior Mas é lógico também que a gente não pode aceitar isso passivamente Sem reagir Porque existe algo que pode mudar isso Existe uma força capaz de transformar isso Que é o amor O amor é a força capaz de dar sentido à vida Capaz de transformar as pessoas Capaz de transformar isso É a força capaz de dar razão à nossa existência E a grande notícia Que eu quero te dizer É que Deus te ama Deus te ama muito E eu sei Que você já ouviu isso muitas vezes Eu sei que você Ouve isso trocando o canal da tua televisão Trocando a estação de rádio De um panfleto que te entregam Até pintado no moro Tantas vezes Que você me presta mais atenção Tantas vezes que entra por um ouvido E sai pelo outro Mas presta atenção Deus te ama E a gente carrega na vida Muitas incertezas e muitas dúvidas A gente aqui também Tem muita coisa que a gente tem hora que vacila Mas tem uma convicção que a gente carrega Uma certeza É de que ninguém pode ser o mesmo Depois que conhece o amor de Deus Não dá pra ser o mesmo Depois de uma experiência Do amor de Deus na sua vida Ela é transformadora É impossível permanecer igual É claro que eu estou te dizendo que Isso não significa que os problemas vão desaparecer Que a vida se torna um mar de rosas Não, claro que não Mas Consciente desse amor A gente encontra a força E a coragem Pra dar de cabeça errada Olhar em frente E poder dizer Sem hipocrisia Sem demagogia Eu sou feliz Eu sou feliz Porque eu não estou sozinho Eu sou feliz Porque Deus está comigo E eu sei Que Ele me ama Então o convite que a gente quer fazer Nesse momento pra você É que você pare por um instante E pense Que pode Deus te amo E nessa próxima canção Que a gente quer tocar pra você Você Tem uma conversa com esse Deus Você pare pra conversar com ele Eu sei que Se você for embora daqui Achando que o show foi legal Que a festa foi bonita Que você se divertiu Que você fez amigos Tudo isso é muito legal E vai deixar a gente também muito feliz Mas se você for embora Com teu coração Se recordando De que é amado por Deus Valeu a noite toda Mais que isso Valeu a vida toda Então nessa canção Canta com a gente Se você não quiser cantar Onde você apenas ouve Se você quiser Fechar os olhos fecha Se você não quiser Tanto faz Tanto faz Mas por favor Não perde a oportunidade De fazer essa música Uma conversa com Deus Pega o teu coração Olha pra ele O teu coração que está ferido O teu coração que está machucado O teu coração que está partido Coloca diante de Deus E permita Que ele junta os seus pedaços Pega o teu coração que está Obrigado.